E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o tempo tá bom, não tá fazendo frio. Coloquei aqui pra eles uma vasilhinha de água na parte da manhã. Todo mundo aqui já tomou banho, todo mundo já secou, agora eles estão dando uma ajeitada aqui na pena. Tá todo mundo top, de papo cheio, já comeram. E galera, hoje eu vou tá saindo em algumas casas de ração pra ver se eu encontro algum periquito novo. Um cara lá falou que tem aves novas na casa de ração, chegou uns 30 periquitos lá mais ou menos, tudo novinho. Vou dar uma passada lá pra ver se eu encontro alguma ave top pra gente tá comprando, beleza? Eu já separei a galera ali, vou mostrar pra vocês. E rapaziada, vou ter que separar aquele machinho furto do viveiro, que ele tá caçando briga com qual? Cadê ele? Com esse machinho aqui ó, esse violeta. Tá brigando muito com ele por causa da fêmea, por causa da fêmea violeta. Eles tão brigando bastante. Agora que eles tão separados aqui ó, que eu tô gravando, mas quando eu saio daqui é uma gritaria danada por causa da briga. E ó, tá todo mundo top. Rapaziada, lá no meio do caminho tem várias casas de ração, vou tá passando todas elas né, ver se eu encontro alguma ave nova. Não vou só direto nenhuma né, já é caminho passando em todas. Se tiver alguma ave top, vou tá comprando. Aqui a gaiolinha, separei. Mix de semente, bebedouro, pedrinha de calço. Vou tá comprando novas gaiolas também. Se eu não me engano, a partir do mês que vem, eu acho que vou tá comprando pelo menos 4 gaiolas. Porque essas gaiolas aqui já tão me fazendo bastante raiva né, algumas não tem fundo, é fundo de madeira, pra ficar limpando é ruim. Eu quero gaiolas que entrem por aqui ó, o ninho viu, na vertical. Então essas aqui ó, essa aqui tá até com aparência boa, mas eu vou deixar algumas guardadas pra gente tá fazendo a separação de algumas aves de quarentena, como essa aqui agora né, vou tá utilizando, caso eu venha comprar o periquito. Então eu vou passar lá na carta de ração, vou levar o celular, vou filmar pra vocês verem né, caso tenha periquito top ou filme. Caso não tenha nada, não tenha nenhuma ave, eu nem vou perder tempo filmando. Mas então é isso galera, já vai deixando um like aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, caso você ainda não for inscrito, e ativa o sininho de notificação, pra não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal. E esses dois aqui só ficam juntos galera também ó, mas são machos, todos os dois, são machos e ficam juntos. Tudo doido ó, os que eu soltei aqui recentemente já se adaptaram, tá tudo top, não teve briga entre eles, tá show de bola. Mas então é isso galera, eu vou ir lá, se tiver alguma ave, vou trazer porque já são, se for alguma ave diferente né, vou tá colocando aqui na garola. Então fica aí, acompanha. Então fica aí, acompanha. Então fica aí, acompanha. É brincadeira, olha. Dois machinhos fazendo carinho no outro. Mas é isso aí galera, eu acabei de chegar aqui em casa. Vocês viram aí né, as casas de rações, filmei pra vocês verem os periquitos, ó, a gaiolinha tá ali. Galera, na primeira casa de ração que eu fui, eu não encontrei nada. Você viu que aí tinha pelo menos, sei lá, seis periquitos, se eu não me engano, seis ou sete, entrei assim. Não gostei das aves né, tinha até um lá mais ou menos, bonitinho, mas não me agradou. Aí no caminho fui, passei em outro, tinha até bastante. Algumas cores até interessante, bonita, mas não me agradei de nenhuma. Eu queria também um hada brasileirinho, muito bonito, pra tá trazendo aqui pra criação. Mas infelizmente eu não encontro um bonito, eu posso até achar, mas eu não encontro o top. E vocês viram aí, fui na última casa de ração, tava bastante periquito lá, tinha muito periquito feio. Mas lá no meio desse periquito feio eu encontrei um, que eu achei diferente. Inclusive, ó, tá aqui ó, eu comprei, a caixinha tá na minha mão. Vou soltar ali dentro da gaiola. E rapaziada, é um periquito diferente, não é muito bonito. Eu não achei ele bonito, pra falar a verdade, mas eu achei ele diferente. Vou mostrar pra vocês aqui ó, eu vou soltar na gaiola. Daí, se vocês perceberem que ele é uma mutação rara, não sei. Por isso que eu coloquei na capa aí, né? Será que é raro? Eu não sei. Já ouvi falar dele, mas... Vou deixar pra vocês responderem aqui no comentário, beleza? Vou soltar ele aqui agora. E já vai falando aí se é ou se não é um periquito raro, beleza? Então fica aí no vídeo. E lembrando, já vai deixando o like se você gostar. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal. Então bora soltar. Então rapaziada, eu acabei de soltar a ave na gaiola aqui, né? Que vocês viram. É uma ave diferente. Vou deixar pra vocês responderem se é ou não é uma mutação rara. Bonita eu sei que não é, mas... Vamos ver o que vocês vão achar. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Tá aí galera, ó. É um filhotinho ainda. Ele tem aquele chorinho, sabe? Chorinho de filhotinho, ó. Mas olha pra vocês verem. A cabeça dele é bem escura, ó. Bem preta. Tem um pouquinho de amarelo ali na face, ó. Mas eu ouvi falar que ele é um... Como é que chama? Até esqueci agora. Um cara de carvão. Cara de carvão. Tem um outro nome também que eu não lembro ao certo. Eu vou deixar aqui escrito caso eu lembre. Mas olha aí pra vocês verem, ó. Ele é filhote ainda. É uma fêmea. Ó, tem a face bem escura. Tem umas manchas no peito também, ó. Bonito ele não é, né galera? Mas eu achei diferente. É bem novinho ainda, ó. Nem tem a íris ainda no olho, ó. Tá todo pretinho. É um filhote, né? Tem aquele chorinho ainda de filhote pedindo comida pros pais. Mas olha aqui pra vocês verem. Uns spots dele, ó. Como é que é bem preto mesmo, ó. Aquele pinguimento ali, ó. Tá bem pretinho. Tem a cabeça bem escura, ó. Então eu achei uma ave diferente, né? Vai deixando aqui nos comentários se é essa mutação que eu falei aí. Não é exatamente uma mutação, né? É uma falha genética, né? Eu fiz uma pesquisinha ali. É uma falha genética que ocorre aí entre os casais, né? Que dá uma falha aí e nasce um periquito assim. Fiquei sabendo também que não transmite, né? Pros filhotes. Só vem acontecer caso dê algum erro aí, né? Genético na reprodução. É muito raro tá isso acontecendo. Mas é uma ave diferente, ó. Vou ficar com ela aqui na criação um tempo, né? Vou ver como é que vai ser o desenvolvimento dela. E talvez eu até coloque ela pra reproduzir, ó. Mas tá bem novinha ainda. Talvez eu vou colocar ela com o meu azul cobalto. Mais pra frente. Vamos esperar, né? Apesar que ela é bem pequenininha mesmo, ó. Mas tá bonitinha. Tem bastante azul nela, né? É um cobalto. E a nuca dela é bem escura, ó. Tá vendo que é preta? A frente também é bem diferente, ó. Então, achei sim uma ave diferente, né? Vamos deixar aqui nos comentários pra vocês responderem, beleza? E vai deixando o like aí se você gostou. Aqui, ó. Não tem nenhuma ave assim, ó. Você vê, é bem difícil mesmo. Você tá encontrando uma ave daquele... Com aquela estética ali, né? Ó, é bem difícil mesmo. É bem diferente mesmo. Então, eu achei sim, ó. Ó, deu piadinha aqui, ó. Vocês verem que é o piadinho de piotinho. Ah, e o preço foi R$20, galera. Eu paguei R$20 nessa ave aqui. Todos os periquitos lá eram R$20. Aí eu comprei também por esse motivo, né? Muito baratinho. Vamos deixar ela fazer parte aqui da criação. É uma feminha, não é macho. Então, beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. E essa foi a nova ave que eu consegui aqui estar comprando pra criação, né? É uma ave que eu considero diferente e rara, porque eu não tenho costume de achar. Então é isso aí, galera. É uma ave diferente, né? Que eu acabei encontrando na casa de ração. Que é chamada de cara de carvão. Ou cow face. Um trem assim, não lembro ao certo. Mas tá aí, ó. Uma ave bem diferente, né? Não tem costume de achar. Uma falha genética. Deixe aqui nos comentários se é uma cara de carvão mesmo. Pra eu ficar sabendo. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!